Em entrevista ao programa Os Donos da Bola da TV Bandeirantes, Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Gestor de Futebol do Botafogo, afirmou nesta quarta-feira que a implantação da Botafogo S.A. segue em andamento e está, segundo ele, 60% concluída. O grupo de trabalho para a transformação do clube em empresa segue em atividade mesmo com a pandemia do coronavírus. Toda a parte estrutural está pronta. Existem duas vertentes, como trabalho com estatística. Vou dizer que estamos a 60%. Mexer com paixão, com torcida, é uma coisa muito séria. As pessoas dormem pensando naquilo. O torcedor do Botafogo já é muito ansioso, mas esse é o tipo do negócio que pode acontecer daqui a três semanas ou quatro meses. Existe a possibilidade de não acontecer? Existe, mas é uma possibilidade muito pequena, explicou Montenegro. O dirigente alvinegro explicou que a crise financeira global, gerada pela pandemia do novo coronavírus, pode ser encarada como uma oportunidade para que a Botafogo S.A. atraia mais investidores e assim acelere seu processo de instalação. O mundo parou. Está perplexo com tudo o que está acontecendo. Mas podemos ter uma oportunidade na crise. Nossa dívida ficou mais barata. Se tiver investidores em euro ou dólar, as pessoas estão passando por um problema sério. Todos perderão de alguma forma ativos. E é a hora de fazer uma boa negociação com investidores. Já temos pessoas e grupos que deram o ok. Se por um lado essa crise prejudica um pouco, por outro lado abre uma porta de uma grande oportunidade. Disse Montenegro. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal.